Bem-vindos, estudantes, professores, né? Todo mundo que estiver assistindo aí a nossa aula de Sociologia para o segundo termo do EJA, né? Sem prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Fabiana, ao meu lado aqui, ó, minha dupla imbatível, Jennifer. É sempre um prazer estar aqui nessa aula com todos os estudantes da rede, com os colegas professores e com a Diva On, a Fabi, nessa parceria de Sociologia, amplificando as vozes dos nossos estudantes, seus processos de aprendizados e também somando as vozes dos nossos colegas professores. Exatamente, né? O que enriquece essa aula sempre são os comentários de vocês, são as perguntas, são aí o que vocês trazem aí pra gente, né? Essa experiência cotidiana, né? Do processo de construção dos nossos aprendizados. E, como sempre, nós vamos falar sobre a nossa habilidade, que vai aparecer aqui na tela. Então, a nossa habilidade de hoje é sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade brasileira. E aí, gente, como sempre, né, falar sobre diversidade é um tema muito empolgante, não é, Fabi? Porque a gente olha pro lado, a gente olha pro outro, o que a gente percebe é a diferença. Então, eu tenho uma trajetória, a professora Fabiana tem outra, aqui nossos colegas aqui do estúdio tem outra, cada um a sua percepção. E na escola não seria diferente. Então, olhar para a diversidade é olhar aquilo que existe de mais rico na formação da cultura brasileira e também da nossa história individual, né, enquanto cidadãos dentro do Brasil. Exato, né? Às vezes eu acho que a gente fica muito procurando o que a gente tem de parecido, o que a gente tem em comum. Sendo que, na verdade, o que a gente tem em comum é que todos nós somos diferentes, não existem pessoas iguais, né? E a gente fica falando, não, porque nós temos que ser iguais, temos que ser parecidos. Ao contrário, a beleza da vida é justamente a diferença. E é justamente nesse manejo entre encontrar semelhanças em nossa humanidade e encontrar as nossas diferenças, que é aquilo que nos caracteriza enquanto indivíduos, que é, assim, a beleza dessa aula. Vamos passar agora aquela pergunta de sensibilização para ir pensando juntos sobre essa questão sobre a diversidade brasileira. E a pergunta é a seguinte, como nós nos tornamos quem somos? Como é formada a cultura brasileira? Nós vamos dar um minuto para vocês responderem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri Então se a gente for pensar, né, como a gente se torna quem a gente é, né, a gente começa a pensar que na verdade a gente é uma mistura aí, justamente dos nossos descendentes, das nossas origens, das pessoas com quem a gente convive durante a nossa vida inteira, porque a gente está sempre em construção. E é justamente isso que também promove a nossa diversidade. Se a gente for olhar entre eu e a Jennifer aqui, nós temos origens diferentes, descendências diferentes, nos relacionamos com pessoas diferentes e é justamente isso que faz a gente ser quem a gente é. Nossa, Fabi, você falou, eu olhei para a imagem da pergunta e eu fiz assim, vamos fazer uma análise semiótica. Vamos pensar aqui, vamos colocar na tela aqui para vocês verem, né. Então nós temos no centro desse alvo, né, uma pessoa e camadas que envolvem ela. Se nós imaginarmos os nossos bisavós, tataravós, a nossa mãe, a nossa família, eles vão gerando influências culturais, identitárias que permitem que a gente seja quem somos, né. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre quem somos, nós também estamos refletindo todos os nossos ancestrais, né, quando nós conversamos com os nossos avós, quando nós conversamos com aqueles que chegaram no mundo antes da gente e que nos ajudam a entender quem nós somos. Então, quando falamos sobre a formação da diversidade brasileira, nós, assim como nós conseguimos olhar para a nossa história e entender que somos uma mistura, né, de indivíduos, de indivíduos, de famílias, assim também existe uma mistura, né, de etnias, de culturas que compõem a diversidade brasileira. É importante nomear os grupos que compõem a nossa diversidade, perceber as semelhanças e as diferenças para a gente saber de que lugar de fala e da história nós estamos contribuindo, né, para a cidadania, para a não, né, expressão de preconceitos, de discriminações. Vamos lá. Então, a resposta mais rápida a essa pergunta sobre a diversidade brasileira é que nós somos formados pela mistura de três raças. E, professora, que raças, né, que etnias são essas? Os indígenas, os povos originários da terra, diversos povos e etnias que estavam aqui antes dos portugueses, dos europeus chegarem, né, os africanos, né, as pessoas, os grupos étnicos que vieram da África para o Brasil forçadamente, né, com essa parte terrível da nossa história, que é a escravidão. Então, mas com o aprofundamento das pesquisas históricas, nós entendemos que essa relação entre indígenas, europeus e africanos não é só esses grupos étnicos que formam a cultura e o povo brasileiro. Nós também temos diferentes outros, né, como os judeus, os árabes e todos os outros povos que contribuíram para a formação da nossa cultura e que isso se reverte na língua, na música, nas danças, nos cheiros, temperos e modos de vida. Então, o Brasil não é um só. Em nossas dimensões continentais, nas diferentes regiões, sul, sudeste, nordeste, nós temos aí uma grande diversidade de povos que compõem o complexo mosaico que constitui as nossas brasilidades. Não é isso mesmo, professora? Exato, né, se a gente for pensar, a gente não pode dizer, ah, não, porque eu sou europeu e, né, não, eu sou... A gente, na verdade, é uma grande mistura, né, de todos esses povos e a nossa cultura aqui em São Paulo, na sua cidade, ela é resultado justamente dessa mistura. A gente não pode dizer que a gente tem uma cultura, assim, sem essas influências, sem influência indígena, sem influência africana, né, sem influência europeia. E é justamente toda essa mistura que a gente pode chamar de Brasil e não essas coisas separadas. Aqui nós temos um costume, né, de discutir muito de onde é que os seus pais vieram, né, E aí eu não sou daqui de São Paulo, né, então, quando eles falam com a gente, alguém me pergunta, e esse sotaque é de onde? Aí eu falo, não, eu sou da Bahia, sou de Salvador. E aí eu pergunto, e você, né, daqui do sudeste? E aí a pessoa sempre se refere assim, olha, eu nasci em São Paulo, mas os meus pais são descendentes de italianos, aí os meus pais são descendentes japoneses. E eu falo assim, caramba, né, é tão importante entendermos a nossa origem, saber de onde vêm os nossos costumes e nos orgulharmos, né, dessa grande diversidade que nos compõe. Mas os grupos humanos, eles não têm dentro da nossa cultura, no senso comum, o mesmo valor. Porque algumas pessoas acreditam que ser descendente de europeu agrega valor. É, exato, né, então, é sempre a minha descendência melhor que a sua, minha origem é melhor que a sua, só que a gente não entende que não é bem assim que funciona. Aliás, não é nada assim que funciona. Não é nada assim que funciona, e não é nada assim que funciona por um motivo básico, né. Devido a uma estrutura de escravidão, de genocídio indígena, de uma construção educacional e uma cultura eurocêntrica, a gente aprendeu muito do que diz respeito à nossa cultura a partir da visão dos europeus e principalmente dos portugueses. Mas as pesquisas históricas, elas mostram, como nós falamos aqui, a grande diversidade que compõe a cultura brasileira. Por isso, hoje, nós fazemos um resgate, um resgate às origens das nossas diferentes etnias. Então, quais povos indígenas compõem a sua ascendência, descendência? Quais povos africanos fazem parte da sua história? Esse resgate das nossas etnias permite compreender as nossas raízes. E, falando em raízes, vamos entender melhor qual é o conceito de etnia. Vai aparecer aí na tela para vocês. Então, gente, etnia diz respeito às diversidades das nossas raízes. Então, o conceito de etnia é muito importante para entender a nossa diversidade, pois ele caracteriza um grupo unido por laços linguísticos, religiosos e éticos. Então, que transmite sua cultura aos seus descendentes e ocupa territórios que possibilitem a continuidade das suas relações sociais. Todos os povos humanos são grupos étnicos. E vejam bem, todos os povos humanos são grupos étnicos e possuem a sua própria cultura. O que é cultura mesmo, professora? Cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Seja as suas crenças, os seus valores, mas também as suas casas, os seus modos de habitar, o seu artesanato. As influências são diversas. E essa diversidade cultural presente em nosso país é resultado dessas diferentes influências que nós estamos colocando aqui. E para o antropólogo Clifford Goethe, a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Essa teia orienta a existência humana. Trata-se de um sistema de símbolos que interage com os sistemas simbólicos de cada indivíduo, numa interação recíproca. Portanto, a cultura é determinada pelo conjunto de saberes, crenças e modos de fazer de um povo. Caracteriza simbolicamente dando sentido ao mundo ao nosso redor. E é adquirida por meio das relações sociais, as socializações transmitidas de geração em geração. Então, a cultura não é estática, não é verdade, professora? Não. E uma das coisas que é importante é entender que nós também fazemos parte de uma etnia. Às vezes o pessoal... A etnia é do outro. Eu não. O étnico é o outro. Ao contrário, a gente também faz parte de uma etnia. Essa cultura vai mudando ao longo do tempo. Nós vamos evoluindo, cada um em seu tempo. E a gente vai justamente construindo a nossa cultura que vai se modificando. Você não pode... É simples. É só você olhar há 500 anos atrás e ver se é a mesma cultura que a gente tem hoje, os mesmos hábitos. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo. E justamente nós fazemos parte dessa construção também. Exatamente. E quando falamos sobre cultura... A cultura, essa palavra, ela é tão frequente em nosso cotidiano e ela é tão importante. A cultura é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos ao longo da humanidade. Tem a ver com a nossa história e a nossa diversidade cultural. Está relacionada com como a história aconteceu em um determinado espaço, em um determinado tempo. A etnia é uma maneira de contar sobre as semelhanças de um determinado grupo. Então, nós vamos ver aí na tela mais uma vez a seguinte pergunta. Quais são os povos que compõem a diversidade cultural brasileira? Quais são as diferentes etnias, origens, línguas, música, arte dos povos que compõem a diversidade brasileira? Então, nós temos aqui etnias indígenas, dos vários povos indígenas que nós temos no Brasil. As etnias africanas, as etnias muçulmanas, judaicas, asiáticas, europeias. Vejam, o brasileiro, dentro dessa construção sociológica, ele possui uma etnia, que é a etnia de participar de um grupo, dentro da América Latina, de um povo chamado, fazendo parte do Brasil. Nós temos uma etnia. Eu tenho uma etnia regional, quando eu falo que eu sou de Salvador. Existe ali uma história e essa história marca a maneira em que eu sou identificada dentro do meu país e fora dele também. Certo? Então, vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem reconhecer nessas fotos alguma influência dos povos que compõem a nossa diversidade cultural? Quais são estes povos? Nós vamos dar 30 segundos para vocês interagirem aí um pouco no chat e contar, a partir dessas imagens, quais são os povos que influenciam a diversidade da cultura brasileira. 30 segundinhos. 30 segundos. Eu acho que, até para a gente, quando a gente olha aqui, a gente fica difícil de acreditar que tudo isso, na verdade, é um único país. É um único Brasil. Porque todas essas fotos são do Brasil. E isso mostra que realmente é muito diverso. A gente não pode colocar o Brasil aqui na história. Ah, Brasil é só samba e futebol. Não. A gente tem diversas facetas. A gente tem diversas peculiaridades. Cada lugar é diferente um do outro. E isso é o que é mágico. Então, não dá para a gente achar que a gente pode exumir o Brasil. Ah, Brasil é futebol e samba. Assim como nós temos muitas culturas, nós também temos muitas manifestações artísticas dos povos que compõem a diversidade brasileira. E agora vocês vão dar uma olhada aqui na tela como existem essas relações. Vejam. Aqui nós temos, no canto superior esquerdo, a imagem de jovens praticando a capoeira. E a capoeira tem influência dos povos africanos e seus descendentes. É uma forma de resistência, de luta, de dança, de arte. Então, aqui, já no canto superior direito, nós temos uma pessoa deitada numa rede. Não tem nada mais gostoso do que dormir numa rede. A rede é uma herança, uma herança importante das etnias indígenas no Brasil. Aqui, já no lado esquerdo, no lado inferior esquerdo, nós temos uma cultura dos templos budistas. Já no lado inferior direito, a Catedral da Sé, com essa arquitetura de influência europeia, assim como no centro, Campo do Jordão, influência também das comunidades alemães. Vejam, esses são só exemplos de como, olhando ao nosso redor, olhando para nós mesmos, nós conseguimos entender as influências das diferentes culturas no Brasil. Então, nós vamos aqui refletir que tudo aquilo que é produzido pelo ser humano é parte da nossa cultura. E aí, nós vamos ver mais uma vez na tela essa expressão da cultura. O artesanato, a cerâmica, o bordado, aqui tem uma carajé da Elícia, que representa a diversidade da nossa gastronomia, a dança, o hip-hop, com tantas outras influências que fazem parte da cultura brasileira. E o que é importante dizer, como a professora Fabiana já colocou no início da aula, que toda cultura e sua diversidade, que é característica da nossa humanidade, a diferença, a diversidade, é produto da história. Exato. Justamente, tudo que trouxe a gente até aqui, sejam colonizações, guerras, migrações, movimentos sociais, entre outras coisas que a gente vai ver ao longo de todo o nosso estudo de sociologia no ensino médio, é justamente entender que nós somos produtos da nossa história. E a gente não pode esquecer o que houve lá atrás para fazer o que a gente é hoje. Exatamente, Fabi. Então, olhar para essa história é fundamental para entender o nosso presente. E nós vamos colocar aí na tela, mais uma vez, essa expressão. Então, nós temos aqui uma representação triste do período da escravidão no navio negreiro. Nós temos aqui a expressão de um indígena brasileiro, e nós temos uma caravela que representa essa chegada aqui, essa chegada dos portugueses no Brasil. Já existiam os povos originários e aí essa influência. Então, toda a diferença cultural é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. É fundamental entender isso. Então, ponto. Esse é o nosso ponto de partida. Toda a diferença é produto da história. Então, professora, isso aí é o nosso ponto de partida da sociologia. Nós estamos falando sobre diversidade. Já falamos que o povo brasileiro, ele não tem uma influência apenas dos indígenas, das diferentes etnias, dos europeus, principalmente os portugueses, mas também dos povos africanos, assim como judeus, árabes, muçulmanos, asiáticos, japoneses, chineses. E a compreensão dessa diversidade é fundamental para o respeito ao outro. Exato. É a gente olhar para si mesmo e falar assim, nossa, mas o outro também faz parte dessa cultura, mesmo que diferente. Porque talvez ele seja uma mistura diferente da minha mistura. E não é isso que vai fazer... Muitas vezes é o que a gente acaba criando até estigmas, de tipo, ele é diferente, então ele não pertence aqui. E ao contrário, a gente pertence justamente. Você consegue olhar e definir como é a aparência de um brasileiro? Exatamente. A aparência dos brasileiros tem a diversidade que existe na sua história. E nós temos aqui, estamos falando do período antes da chegada dos portugueses, dessa invasão portuguesa que trouxe consequências, praticamente um genocídio indígena, triste ponto da nossa história, mas também tiveram as contribuições culturais, gastronômicas, artísticas, dentro da nossa história. Falamos das etnias africanas, que foram fundamentais, influenciam e influenciaram a nossa cultura, mas também tivemos as imigrações. Então, no finalzinho ali do século XIX, nós tivemos um incentivo dos imigrantes para vir para o Brasil. Então, é isso que vai aparecer aí, é um pouquinho dessa imigração brasileira, como as diferentes etnias europeias chegaram no Brasil. Então, vejam, esse aqui é o período de 1884 até 1933. Vejam, nós temos os povos alemães representados aqui com essa porcentagem, nós temos os espanhóis, povos europeus que chegaram no Brasil, os italianos, que são conhecidos por ter trazido a pizza e tantos pratos italianos que nós gostamos, os japoneses, que também chegaram nesse período para compor a cultura brasileira, os portugueses, que são esses que nos emprestaram a herança da nossa língua, os sírios e turcos e vários outros árabes que formaram e formam a nossa cultura. Isso é só para lembrarmos sobre essa diversidade que estamos trabalhando aqui na sala de aula. Então, mas nós não tivemos apenas esse encontro dessas diferentes culturas, não foi um encontro harmônico. É, como você falou, às vezes a gente esquece da questão indígena e fica aquela questão, não, porque o europeu, porque isso? E aí é aquela história, a gente ouve apenas a história do vencedor. Exatamente. E quando a nossa habilidade discute sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade brasileira, essas tensões estão presentes na história. A resistência indígena, a resistência africana, em relação a esse cenário, esse palco que o Brasil formou e que essa herança dessas diferentes resistências estão presentes na nossa cultura e no nosso cotidiano também. Vai aparecer para vocês uma tela que fala um pouco sobre a história não contada, esse período de resistência. Então, o que é resistência? Resistência é o ato ou o efeito de resistir. Força que se opõe a uma outra, que não cede oposição ou reação a uma força opressora. Então, negros e indígenas, desde o período colonial até os dias de hoje, sobrevivem a partir da sua resistência, por meio de revoltas, fugas, quilombos, cultura, e a cultura que permanece. Então, todas essas pessoas deslocam-se de um lugar para outro, levam consigo hábitos e costumes do lugar de origem. A permanência da cultura africana e indígena hoje é uma das suas várias maneiras de resistência ao longo da história. É fundamental identificar na diversidade brasileira nossas línguas, nossas festas, nossos alimentos, música, danças, em nosso próprio corpo, as marcas das diferentes etnias que compõem a cultura brasileira. Então, falando ainda um pouco sobre essa diversidade, essa herança e essa resistência, nós colocamos aqui algumas palavras de origem africana que vocês conhecem. Dengo, cafuné, caçua, moleque, quitanda, fubá, dendê, cachaça, axé, candomblé. Essas são palavras que nós usamos no cotidiano que são de origem africana. Mas também temos palavras de origem indígena, mingau, pindaíba, carioca, nhenhenhen, tocaia, biboca, jururu, anhanguera, caipira. Então, são só exemplos das maneiras, diferentes maneiras de expressar essa diversidade que vocês, com certeza, estudantes, com sua vizinhança e as diferentes mudanças que fizeram, conseguem identificar na cultura brasileira. Não é esse recado que nós tínhamos, Fabi? Exato, né? E é entender. Às vezes, pode não estar claro lá estampado, mas essas coisas estão aí dentro da nossa cultura e elas fazem tanto parte da gente que a gente nem percebe de onde veio, muitas vezes. Por isso que olhamos um pouco para a história para entender quem somos hoje. Nós agradecemos profundamente a participação de vocês, avaliem a nossa aula e até a próxima. Exatamente. O QR Code aí na tela. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. E é sempre um prazer estar aqui com vocês.